Ramos horta a toda declaração ne relaciona com a autoridade local Balon, nebel a concorda com a decisão do Ministro da Saúde, a que monta a fata em isolamento com o suspeito de morrer do coronavírus e a Centro de Saúde em Veracruz, Rometinaro. Laureado Nobel da Paz Neatete, a autoridade local Sira, não é serviço a sua forte decisão contra a política do governo, mas a autoridade local não é dever a sua informação com a comunidade Sira, mas a população Sira compreende de Diak. Chefe de suco Sira, chefe de aldeia, importante ter favor, quando o governo hala decisão, ato, hala quarentena e a fatida, ato, hala isolamento e a fatida, favor, lá o chefe de suco, chefe de aldeia, mas hala falha decisão contrária, nem autoridade nacional na Hala. Sira do bem, António e Grilas, chefe de suco decidere, aldeia decidere, a cabira um, será até, a melhor coisa que eu vou falar da Ásia é mesmo. Está na mora do Ionha lá vai. Lá é, não, chefe de aldeia, população hala decisão, nem maior se estádio, hala decisão política. E decisão política, negra da sala de Iru Maimoussi, Ministério de Saúde, e o ministério de Saúde, e o ministério de Saúde, e recomenda ao governo, o governo estuda, fatida nem a pedido, e, hala, implementa. Se, presidente, chefe de suco, chefe de aldeia, concorda, negra, apresenta a resignação. A decisão, autunida, Itapôsia, nem papel, a antepoladora, explica para a população, que não vai lá, nem os problemas de Itapôsia. E fatem, nem isolamento, 100%, total, seguro, daí o problema é. Antes ne, veterano, Felipe Bello, o Rai Lacan, suzere a Tumonta, fatem isolamento, ne, e, arraimamuk, ne, bedok, hussi, comunidade. Almeida dos Santos, Zovial da Costa, Zémen.